Olá, eu sou a professora Priscila e nesse vídeo iremos falar sobre a definição de normas e a responsabilização jurídica. Você já deve ter concordado com políticas de segurança da informação ou com termos de uso e política de privacidade em aplicativos ou quando logou em alguns sites, mas tenho quase certeza de que você nunca leu esses documentos, então vamos falar sobre eles. A política de segurança da informação permite que organizações implementem ferramentas, padrões e regras a fim de aumentar a segurança dos dados com base em três pilares. Confidencialidade, as informações só devem ser acessadas por pessoas que tenham autorização. Integridade, os dados devem ser preservados e confiáveis, sem risco de alterações ou exclusões indesejadas e não autorizadas. Disponibilidade, as informações devem estar disponíveis de forma segura e eficiente sempre que necessário. Os termos e condições de uso, também conhecidos como termos de serviço, são acordos entre a empresa e o usuário. Neles estão explícitas as responsabilidades de cada parte, o que é permitido ou não na plataforma e quais as penalidades caso ocorra algum desvio dentro do que a organização considera pertinente. No último trimestre de 2020, uma grande rede social desativou mais de um bilhão de contas por propagação de fake news. A empresa usou os parâmetros do termo de uso para justificar tal ação. E a política de privacidade de dados é uma medida de transparência onde a empresa demonstra como os dados serão tratados. No texto é especificado quais os elementos serão coletados, de que forma isso será feito, onde serão usados e compartilhados. No Brasil, esse documento deve ser elaborado com base na Lei Geral de Proteção de Dados, sancionada em agosto de 2018. O objetivo dessa legislação é definir parâmetros, responsabilidades e sanções para que as entidades públicas ou privadas cuidem dos dados das pessoas e, em caso de negligência ou mau uso, possam ser penalizadas. Em 2020, uma empresa brasileira do ramo da construção civil foi autuada com base na LGPD, quando um cliente teve os seus dados pessoais compartilhados com terceiros após a compra de um imóvel. O contrato com a empresa não previa essa divulgação das informações com outras instituições, ou seja, foram compartilhados sem o devido consentimento. Isso nos ajuda a lembrar que o objetivo da LGPD não é burocratizar processos, mas sim assegurar direitos fundamentais que estão previstos em nossa Constituição. Se quiser saber mais sobre a LGPD, o Senai possui um curso online gratuito que trata do tema. E para mais dicas sobre segurança cibernética, assista os outros episódios da série.